Então tá chegando a hora da sua prova da ANAC. Mas faz tempo que você terminou o curso de comissário de bordo e você já não lembra muito bem mais das matérias? Ou você fez a prova da ANAC, vai tentar as entrevistas, mas também não lembra muito bem das matérias? Calma, vou começar uma série de videoaulas aqui com vocês, onde eu vou explicar todas as matérias do curso de comissário de bordo. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, hoje com destino a nossa primeira matéria, que é a emergência. Pra começar a falar de emergência, primeiro a gente tem que entender o que significa emergência. Emergência é toda situação anormal que põe em risco a segurança da aeronave e seus ocupantes. E aí logo no começo a gente já tem... Se a gente tá falando de emergência, a gente já imagina no quê? Em acidente aéreo. Mas a gente tem duas definições para caracterizar tipos diferentes de acidentes. Existe o acidente aéreo e o incidente aéreo. Acidente aéreo é uma coisa, incidente aéreo é outra. O acidente aéreo é uma ocorrência com a aeronave onde houve óbito ou alguma pessoa ficou severamente ferida envolvendo a aeronave e também que a aeronave receba estragos considerados. Já incidente aéreo. O incidente aéreo é uma ocorrência que coloca em risco a segurança da aeronave ou que cause ferimentos leves ou perturbação a alguma pessoa ou que cause danos a bens pessoais. Este é o incidente aéreo, nada muito grave. Nós temos seis fatores que podem causar o acidente aéreo. E eles são humano, então a gente tem o fator humano, que no caso seria um erro ou uma violação causada por alguém que causou um acidente. Nós temos o fator técnico e material, que seria por uma falha do avião, do sistema do avião, do computador do avião, alguma coisa desse sentido. Nós temos o fator operacional, que pode ser, por exemplo, o tráfego aéreo ou o carregamento irregular das bagagens, foi feito o balanceamento de forma errônea e causou um acidente. Nós temos o fator meteorológico, ou seja, pode ser neve, chuva, tempestades, qualquer coisa nesse sentido. Temos o fator desconhecido. Isso acontece quando acontece um acidente aéreo, mas a aeronave some de uma forma que você não consegue encontrá-la para descobrir qual foi o fator que causou aquele acidente. Nós temos o fator casual também, que é, por exemplo, uma coisa que a gente não estava esperando, tipo um animal na pista, pássaros voando, coisas assim. Então nós temos esses seis fatores que podem causar um acidente aéreo. Vai anotando aí no caderninho de vocês, porque eu já estou meio que passando o resumo, então para ficar mais fácil de estudar depois, tá? Sabendo as definições do que é uma emergência, o que é um acidente aéreo, o que é um incidente aéreo e quais os fatores de risco para a aviação, agora nós vamos entrar nos equipamentos de emergência, porque se alguma coisa acontece que não estava sendo esperada, a gente tem que ter ferramentas para poder lidar com essas situações. E é isso que a gente vai ver agora, então, equipamentos de emergência. Nós temos as estações dos comissários de bordo, que são onde os comissários de bordo ficam sentados. E essa estação é configurada, caracterizada, por alguns fatores. Ou seja, as estações são equipadas com assento retrátil, porque você pode ver, por onde você entra no avião, ali tem um assento, só que ele é retrátil. Então quando as pessoas estão entrando e saindo, aquele assento está guardado. Cintos de segurança tórico abdominal, ou seja, aquele que vem aqui e na cintura. Máscaras de oxigênio do sistema fixo, assim como os passageiros. Na estação de comissário também tem uma máscara de oxigênio guardada no teto, que cai caso haja uma despressurização. Lanternas e coletes salva-vidas. E paneles de controle de iluminação e comunicação. O funcionamento do colete não é muito segredo, você veste ele, ajusta as tiras de amarração e vai acionar puxando aquelas tirinhas. Vocês já devem ter visto em alguma demonstração de segurança, é isso. Se não estiver enchido totalmente, tem uns canudos que você pode soprar para inflar o resto do colete. O assento flutuante, você vai agarrar ele, ele tem umas tiras que você pode segurar embaixo dele. E ele flutuou, você vai segurar aqui. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de porta, e aí a gente vai encerrar depois dos tipos de porta, tá? E aí a gente vai para um próximo vídeo depois, porque senão fica muita coisa por vídeo de uma vez só. A matéria de emergência é bastante conteúdo, aliás, todas as matérias são. Então se preparem para maratonar todos esses vídeos que vão ser feitos, porque vai ter muita informação. Nós temos portas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo A, sim, tipo A, tá? Então calma, a gente vai ver todas elas, o que é cada uma desses tipos de porta e coeficiente de evacuação. São informações importantes, coeficiente de evacuação é uma coisa que você vai precisar saber durante muito tempo na aviação. Então já vai estudando, já vai anotando aí para decorar. Tipo 1 são portas com escorregadeiras infláveis, ou slide, simples, que é uma pista única. Então vai uma pessoa por vez, né? Tipo, fez a foto. E o coeficiente dessa saída de emergência é de 50 a 55 pessoas em 90 segundos. Por que 90 segundos? E vai ser sempre 90 segundos para evacuação. Porque é o tempo que você tem para tirar todo mundo do avião, afastar, antes de uma possível explosão. Saída tipo 2. São portas com escorregadeiras do tipo simples também, assim como anterior, porém desinfladas. E você só vai usar se você não tiver uma outra saída operante. E o coeficiente dessa saída de emergência é de 30 a 40 pessoas em 90 segundos. Sempre 90 segundos. Saída tipo 3. São as saídas sobre as asas. E o coeficiente de evacuação dessa saída de emergência é de 20 a 30 pessoas em 90 segundos. Tá anotando, né? Saída tipo 4. É a saída dentro da cabine de comando, que é por uma corda de escape. E o coeficiente dessa saída de emergência é de 15 a 20 pessoas em 90 segundos. Aqui faltou, tipo A. São portas com escorregadeiras infláveis dupla. De pista dupla. Ou seja, que dá para sair duas pessoas de uma vez. E o coeficiente deste tipo de saída é de 90 a 100 pessoas em 90 segundos. Já que a gente está falando de escorregadeira, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre as escorregadeiras infláveis. Como elas funcionam e como a gente pode usar elas no mar, por exemplo. Tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal para seguir toda essa série sobre videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre a matéria que já foi explicada neste vídeo, deixa aqui nos comentários. Se é sobre alguma outra coisa, aguarde porque provavelmente vem nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Tchau.